Fala aí, tudo tranquilo? Bug no aplicativo da 99 Pop tem levado motoristas a serem bloqueados temporariamente. No vídeo de hoje eu vou trazer a situação que tem acontecido com alguns motoristas e no final eu vou te dar uma dica de como resolver o problema da chamada em sequência quando você não quer ficar aceitando chamadas durante a viagem. Então assiste até o final que é importante e para não perder nenhuma dica, nenhuma sacada, só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Recentemente eu comecei a receber uma série de reclamações de motoristas com relação ao aplicativo da 99 Pop por conta daquela chamada em sequência. O que acontece? O motorista aceita uma chamada, está fazendo uma viagem e lá pela metade ou quando ele está chegando no final ele começa a receber novas chamadas. A Pop chama isso de chamada em sequência. Só que tem casos, tem situações onde o motorista não quer receber novas chamadas. Seja porque o passageiro vai realizar um trajeto um pouco diferente, eu vou até aquele ponto, mas ali eu vou para outro lugar. Então o motorista vai continuar dirigindo e ele não vai aceitar novas chamadas porque a viagem não acaba no ponto final, ela vai mais adiante. Outra situação, essa aqui é a minha última viagem e eu quero ir para casa. Você não consegue dizer para o aplicativo da 99 Pop que você não quer mais receber chamadas após aquela. Então o aplicativo fica o quê? O tempo todo te mandando novas viagens, novas viagens, novas viagens. E o que acontece? Alguns motores por não saber lidar com isso, eles simplesmente vão recusando. Eles não aceitam as viagens que vão aparecendo ali no aplicativo. Com isso, a taxa de aceitação do motorista, sem ele ver, porque ele está em viagem, então não vai aparecer. A taxa de aceitação do motorista começa a despencar. Até o ponto que ele vai ser bloqueado temporariamente. Então teve alguns colegas que me relataram que estavam fazendo a viagem, seja a última ou porque o passageiro alterou o destino. Então eles não queriam receber chamadas após aquela viagem. E aí com isso eles começaram a recusar, 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 recusar. E quando ele encerrava a viagem, que ele ia ficar online ou ele ia continuar trabalhando, ele recebia aquela mensagem fatídica da 99, dizendo que ele havia sido bloqueado temporariamente. E aí o motorista fica brabo, fica chateado, pois não é culpa dele que o aplicativo não tem uma função, que nem o da Uber, que você vai lá e diz, ó, parar de receber novas solicitações, parar de receber novos chamados. No aplicativo da 99 não tem, então ele fica o tempo todo, tocando o tempo todo, aparecendo novas viagens. Eu sei que isso é bom, é ótimo, mas em determinadas situações você não quer aceitar a viagem. E aí os motoristas, por inexperiência ou por falta de orientação, acabam recusando, recusando, recusando e prejudicando a aceitação. O que é que eu faço? O que é que eu costumo fazer para resolver essa situação? Dica minha, eu tentei contato oficial com a 99 para ver se eu consegui uma resposta, ó, qual é a orientação oficial da empresa com relação a isso, mas não tive retorno até o momento. Então eu vou passar para vocês a dica que eu faço e que para mim tem funcionado, tem resolvido o problema. Estou numa viagem, tocou outra, eu aceito. Aceita a primeira? Aceita. Ah, mas eu vou para outro destino depois, eu vou encerrar, não interessa. Aceite a viagem que tocou. Aceitou a viagem? Você já parou de prejudicar sua taxa de aceitação e você aceitou. Não vai prejudicar sua taxa. No final daquela viagem, se o passageiro ainda estiver te aguardando, você decide o que fazer. Vou lá buscar, cancelo essa viagem, o que é que eu faço? E aí você vai ter o impacto de apenas uma viagem, caso você não queira fazer, caso você queira cancelar. Do contrário, você fica ali recusando, recusando, recusando. É uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis chamadas às vezes que podem aparecer na sequência que você recusa. São seis chamadas para derrubar sua taxa de aceitação. E se você aceitar, a primeira que aparecer, aceitou, não vai tocar outra para você, não vai ter acúmulo de chamadas, então você vai ficar com uma em andamento e uma em espera. No final, essa uma em espera, você decide o que quer fazer ou não. Eu tenho feito isso, às vezes cancelo, às vezes aviso o passageiro que estou muito longe, às vezes o próprio passageiro acaba desistindo porque ele viu que eu aceitei, estou demorando, estou indo para o outro lado. O próprio passageiro desiste e com isso não prejudica a minha taxa de aceitação. Essa é a dica de hoje. se você tem mais alguma sugestão, alguma dica, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, o que você acha desse paliativo ou se você tem uma solução melhor. Ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!